Escares, é um passo despropositado, atenção, olha a Estónia, olha a Estónia, olha a Estónia, jogou para o lado esquerdo, com perigo, vai tirar o cruzamento, pode ser um golo e lá está. É o golo da Estónia. É o golo da Estónia, marcado aos 78 minutos. Um golo com culpa e reais da defensiva angoliana, deixou jogar, viu jogar, cruzamento e depois à vontade. Há um primeiro desvio e foi o jogador que entrou nesta segunda parte, o Keimarsak, quem fez o golo, o golo da partida. Keimarsak faz a diferença, coloca a Estónia em vantagem e aqui está a frente.